Nicole e Rodrigo, Deus criou o espaço entre os dedos das mãos para que fossem preenchidos por outra pessoa. E é por isso que vocês estão de mãos dadas, porque vocês se completam, porque vocês se amam, porque vocês querem formar uma família. Amém. Amém. Eu, Rodrigo, recebo-te por minha esposa, a ti, Rodrigo, e prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Amém. 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 Amém.